Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a importância da limpeza e higienização do quintal e das caminhas dos cachorros. Sabemos que nossos pets são muito importantes para nós, e, por isso, precisamos cuidar bem deles e dos ambientes onde vivem. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Quero agradecer aos meus patrocinadores Amazing Pet Store por tornar esse vídeo possível. E não se esqueça de deixar um comentário com a sua opinião e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Vamos lá! Com a correria do cotidiano, é comum que as pessoas deixem de lado tarefas como a limpeza do quintal e das caminhas dos seus animais de estimação. No entanto, é importante ressaltar que essas atividades são essenciais para manter a saúde e o bem-estar dos pets, além de evitar a proliferação de doenças insetos. Higienização das caminhas Retire todo o pelo e sujeira acumulados na caminha. Lave a caminha com água e sabão neutro ou de coco ou utilize um produto específico, como o Herbal Vete. Lave as roupas de cama com frequência, para evitar a proliferação de ácaros e outros micro-organismos. Limpeza do quintal Retire todas as fezes do quintal diariamente e descarte em local apropriado. Utilize água e sabão para lavar o quintal e remover a sujeira acumulada. Caso haja manchas de urina, utilize produtos específicos para a remoção dessas manchas. Nós usamos o Herbal Vete diluído. Evite o uso de produtos químicos muito fortes, que possam prejudicar a saúde do animal. Higienização dos brinquedos Os brinquedos de plástico, de pano e até de os de corda precisam ser limpos para a manutenção da saúde do animal. Tanto os brinquedos de plástico, como os de borracha, devem ser higienizados com água morna, com um pouquinho de detergente líquido neutro. Brinquedos de corda É feito de tecido, demoram a secar, uma dica é usar sabão de coco e água corrente na hora de lavar e depois colocar no sol, ou até mesmo na máquina de secar. Os brinquedos de pelúcia, quando não possuem baterias ou qualquer material que não possa molhar, podem ser lavados na máquina convencional de lavar roupas. Caso o brinquedo de pelúcia não possa ser imerso na água por conter algum detalhe mais rígido ou eletrônico, uma boa opção para higienizar é lavar a mão. Com esponjinha e sabão neutro Deixe secar e só entregue ao pet quando não estiver mais úmido. Lavar os potes de água e comida dos cachorros Higienizar os potes de alimento e água do seu bichinho é uma tarefa muito importante e que demanda atenção e cuidado. O contato direto dos animais com esses itens torna fundamental que o tutor faça a higienização do comedouro e do bebedouro uma vez ao dia. Pelos, saliva e restos de alimentos podem juntar bactérias e fungos, causando doenças no seu pet. Esses potes têm contato direto com essa água e alimento, então merecem atenção redobrada. Lave os potes de água e comida dos cachorros diariamente, com água e sabão. Utilize escovas específicas para limpeza de potes de animais, para remover todos os resíduos e bactérias. Evite deixar restos de comida acumulados nos potes por muito tempo, para evitar a proliferação de micro-organismos. Se possível, separe os potes de água e comida em locais diferentes, para evitar contaminações cruzadas. Tapete higiênico lavável É importante que você use produtos de limpeza que sejam bactericidas e eliminem os germes, pois os excrementos do seu pet podem transmitir doenças a ele, ou até mesmo a você, se não for lavado corretamente. É recomendável que, para eliminar todo o cheiro, você coloque o tapete higiênico na máquina, ou balde, com desinfetante e mantenha de molho por aproximadamente 30 minutos. Já se optar pela máquina pode colocá-lo na função de molho normal do ciclo de lavagem. O molho é essencial para remover todo o odor e permite que o produto haja como bactericida. Se preferir, você pode adicionar um pouco de água sanitária. Para que a sua máquina não permaneça com cheiro de xixi é importante higienizá-la após a lavagem do tapete higiênico. Para isso, adicione um pouco de água sanitária, sabão em pó e desinfetante e bata a máquina por um ciclo curto, para tirar bem o cheiro. Não se esqueça de que antes de lavar o tapete higiênico você deve remover as fezes secas e o excesso das fezes úmidas o máximo possível, para não danificar a máquina. É muito importante manter o quintal e as caminhas dos cachorros sempre limpos e higienizados, não só para garantir a saúde dos nossos pets, mas também para evitar doenças e contaminações em nossa casa. Nunca use desinfetantes que não sejam próprios para uso veterinário para limpar os brinquedos do cachorro e outros pertences. Outro erro comum é fazer a higienização apenas com água. Apesar de remover restos de alimentos, a água não esteriliza os objetos. Com as dicas e informações apresentadas no vídeo, vocês poderão manter um ambiente agradável e seguro para seus bichinhos. Esperamos ter ajudado! E aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar um like e de compartilhar com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo e ativar o sininho de notificações para receber todos os conteúdos novos. E não deixe de conferir os outros vídeos do canal, onde eu compartilho dicas, tutoriais e muito mais sobre cães. E, por fim, gostaria de agradecer aos meus patrocinadores Amazing Pet Store, que tornam possível a produção de conteúdo de qualidade para vocês. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo!